Olá, seja bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, eu sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e faço parte aqui da equipe da Editora. Para quem não sabe, a Letraria está no mercado desde 2013 e nós publicamos livros e e-books para diferentes públicos e sobre diferentes temas. Então, nós temos desde literatura infantil até livros acadêmicos. Nós já publicamos mais de 70 e-books disponíveis para download gratuito. Eu vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês 6 livros e e-books que nós publicamos na área de Libras que são voltados à comunidade surda e à intérprete de Libras. Eu vou apresentar esses livros do mais antigo que a gente publicou para o mais recente. Como você pode ver, existe uma tradução desse vídeo em Libras, que está aqui no canto inferior da tela, mas ela não é simultânea porque ela foi feita no momento posterior. O objetivo dessa tradução é tornar o conteúdo desse vídeo acessível à comunidade surda. O primeiro livro que eu gostaria de apresentar é o Congresso de Milão. Trata-se de uma HQ, uma história em quadrinhos em Libras. É uma narrativa visual. A Libra está sinalizada nos personagens e ela tem pouquíssimo conteúdo em língua portuguesa. Essa HQ foi elaborada pelo Luiz Gustavo Paulino de Almeida, que é também um ilustrador, e pela professora Kelly Lodo César, da Universidade Federal do Paraná. Para quem não sabe, o curso de Letras Libras da UFPR é um dos mais conceituados do Brasil. Essa HQ foi publicada em 2019 e o objetivo dos autores era retratar a opressão sofrida pela comunidade surda desde que o Congresso de Milão proibiu o uso da língua de sinais. O objetivo dos autores era contar um pouco da história do Congresso por meio de um material didático e acessível. Essa HQ, ela tem uma versão impressa, que está disponível em nosso site, por R$ 25,00. E ela tem uma versão e-book, que é uma versão digital totalmente gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Tem uma página personalizada para a SHQ em letraria.net, que tem também vídeos em Libras, o sinalário, o glossário e outros materiais, outros vídeos em Libras. É um material muito interessante. Vale a pena conferir. O segundo material que eu gostaria de mostrar para vocês também é uma história em quadrinhos em Libras e se chama A Mulher Surda na Segunda Guerra Mundial. Essa história também foi ilustrada pelo Luiz Gustavo Paulino de Almeida, mas ela foi elaborada, o roteiro dela foi escrito pelo Germano Spelling, que é surdo e é aluno da Universidade Federal do Paraná. O Germano desenvolveu essa HQ sob orientação da professora Kelly César e também do professor Danilo Silva. Essa HQ conta a história de Sarah, uma mulher surda que viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ela descobriu que estava grávida, foi perseguida e depois ela teve que ser afastada do seu bebê. Essa HQ foi lançada na Semana de Letras Libras da UFPR em 2019. Ela tem a versão impressa, que custa R$ 35,00, mas restam pouquíssimos exemplares. Além disso, ela tem a versão digital, que é totalmente gratuita e está disponível em letraria.net. Um outro ponto interessante dessa HQ é que, como ela ganhou um espaço no Museu do Holocausto de Curitiba, mas a exposição infelizmente não pôde acontecer por conta da pandemia, nós criamos uma exposição virtual, que você pode visitar no nosso site. Nessa exposição, você pode conhecer um pouco do museu e a HQ em mais detalhes. Outro material super interessante em Libras, que também foi orientado pela professora Kelly César, é a HQ Tons de Melancolia. Todas as unidades impressas dessa HQ já foram vendidas, mas ainda temos a versão digital em e-book, que é totalmente gratuita. Essa HQ foi elaborada pelo Lucas Gomes de Albuquerque e ilustrada pelo Alexandre Cargas. O material conta a história de dois adolescentes surdos que residem em Curitiba e conta um pouco da melancolia pela qual eles passam. Essa HQ foi lançada em setembro de 2019, que é conhecido como o Mês dos Surdos, o Setembro Azul, mas é também o Setembro Amarelo, que é o Mês de Combate ao Suicídio. Nesse sentido, o ilustrador da HQ fez todos os desenhos em tons aquarelados, de azul e amarelo e verde, que é o resultado dessa combinação. Os autores lançaram até um movimento, que ficou conhecido como o Setembro Verde, para falar sobre o combate ao suicídio dentro da comunidade surda. Outro livro em Libra super interessante que nós publicamos é a Chapeuzinho Vermelho Surda. Ela foi desenvolvida pelo João Batista, que é surdo, e ele tem um projeto que se chama Mãos que Contam Histórias. A ideia dele é recuperar esses clássicos da literatura e torná-los acessíveis para a comunidade surda. O João Batista é de Fortaleza, no Ceará, e esse é o primeiro livro que ele publica. Ele fez um trabalho muito interessante, porque a gente tem o conteúdo em libras, retratado nas personagens, tem também em língua portuguesa e em escrita de sinais. E o mais legal dessa história é que todos os personagens, a Chapeuzinho, o lobo, a vovó e as árvores, eles são todos surdos. O objetivo do autor era mostrar um pouco das situações vividas pela comunidade surda. Esse livro estava em nossa loja por R$ 45,00, e outro diferencial que ele tem é a possibilidade de você acessar vídeos em libras a partir do QR Code que está disponível dentro do livro. Um outro livro que nós publicamos, cujo autor também é surdo, é o Cores em Libras, do Lucas Mamon, também conhecido como Tiquinho Ramon. O Lucas, ele é surdo desde criança e ele aprendeu libras na escola. Esse é o primeiro livro que ele publica e ele é também um ilustrador. O objetivo dele era ensinar os sinais das cores em libras. Então a gente tem a língua portuguesa e a libras retratada no personagem, que é ele mesmo, o autor. Esse desenho é uma caricatura dele. Esse livro só tem a versão impressa e custa R$ 35,00. E por fim, o último livro que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui. Você disse libras, o acesso do surdo à educação pelas mãos do intérprete de libras. Este livro foi produzido pela professora Adileia Martins, da Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo, e ele foi feito a partir da sua tese de doutorado. O objetivo dela é mostrar as dificuldades pelas quais os surdos passam para acessar o ensino superior por meio do Enem. A professora Adileia, ela está retratada aqui na capa do livro e ela também é intérprete de libras. Então ela conta um pouco dessa trajetória, desse percurso percorrido pelos intérpretes de libras. Este livro foi publicado primeiramente em versão digital em 2019 e ele já teve mais de 3 mil downloads. A pedido da comunidade surda, nós fizemos a versão impressa, que está disponível em nossa loja por R$ 35,00. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que também têm interesse na área de libras, ou se você conhece algum surdo, você pode também enviar esse material para ele. E aí eu tenho um presente para você que ficou até o final desse vídeo. Se você se inscrever no nosso canal, é só clicar no botão inscrever-se, aí você tira um print da tela e manda para a gente no WhatsApp. Aí você vai ganhar 10% de desconto na compra de qualquer um desses livros. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!